O funicular de Santiago acabou de reabrir e eu já fui lá para conferir tudo, tá mais bonito, mais moderno e com essa cor vermelha, olha que lindo, a vista na subida também é perfeita, subindo bem devagar, chegando lá em cima você pode desfrutar do Cerro San Cristóvão, vai perder essa?